Eu sei que pra você eu posso contar Outra decepção Coração não aguenta mais sofrer Será que você não dá sorte no amor? Ou já é coisa de amor? A bebê tem um estandarçador Uma caça sem rio Um amor na madrugada canta Eu choro lembrando Na madrugada Que a dor é mais forte que eu Três vezes que Na madrugada Que a dor é mais forte que o homem perdoa Seu grande amor Eu sei que pra você eu posso contar Abre meu coração Sem que ninguém vai me criticar Outra decepção Mais um falso querer Coração não aguenta mais sofrer Será que você não dá sorte no amor? Ou já é coisa de amor? A bebê tem um estandarçador Uma caça sem vinho Um amor sem cair É na madrugada Depois que eu converso com Deus É na madrugada Eu choro lembrando do adeus É na madrugada Que a dor é mais forte do que eu Mas na madrugada Também tem remédio pra dor É na madrugada Uma inspiração de compor É na madrugada Que o homem perdoa Seu grande amor É na madrugada Depois que eu converso com Deus É na madrugada Eu choro lembrando do adeus É na madrugada Que a dor é mais forte do que eu Que eu converso com Deus É na madrugada Também tem remédio pra dor É na madrugada É a inspiração de compor É na madrugada Que o homem perdoa Seu grande amor É na madrugada É na madrugada É na madrugada